Se você vai fazer concurso militar, AFAS, PESSEX, EFON ou outro, inscreva-se gratuitamente para a primeira semana de física para concursos militares. É grátis! O link é esse que aparece na tela e que também está na descrição do vídeo. Até lá! Quando a gente fala em movimento retilíneo e uniformemente variado, a gente precisa entender que nesse movimento a velocidade está variando. Mas atenção, pois ela não varia de qualquer forma. Ela varia com uma aceleração, que é uma taxa, que mede a razão entre a velocidade variando a ΔV, a variação da velocidade e o intervalo de tempo. Essa aceleração, que é a taxa de variação da velocidade no tempo, é constante. Por conta disso, a gente pode usar a função horária da velocidade V igual a V₀ mais A que multiplica ΔT, ou apenas T quando o instante inicial for nulo. A gente pode usar também S é igual a S₀ mais V₀ vezes ΔT mais metade da aceleração vezes ΔT², que a gente também pode usar aqui apenas T quando o instante inicial for igual a zero. Atenção, pois se a gente muda de membro o S₀, a gente fica com S menos S₀, o deslocamento. E aí a gente tem uma expressão que é igual a essa segunda expressão, mas tem gente que pensa que é outra coisa, que é ΔS é igual a V₀T mais AT² sobre 2. Essas duas expressões são equivalentes, não precisa memorizar as duas não. E a terceira delas, que é chamada de equação de Torricelli, é V igual V₀² mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Atenção, essa primeira expressão é chamada de função horária, olha aqui o tempo, da velocidade. Então esse tipo de função você usa quando é dado o tempo, com T, mas não aparece posição nem deslocamento. Então é sem espaço. Quando você tiver o tempo, mas não tiver o espaço, você usa a função horária, que é a primeira equação. A função horária da velocidade. Quando você tem tempo, com tempo, e também relaciona posição ou deslocamento, você também tem espaço, você usa essa segunda expressão, que é a chamada função horária do deslocamento, ou função horária da posição. E por fim, se você não tem o tempo, nem pede o tempo na questão, não perca seu tempo. Use a equação de Torricelli. Então muita atenção, porque não há por que errar. Se não tem tempo, é a equação de Torricelli. Se tem tempo, perceba, quando não tem espaço, usa a função horária da velocidade, quando tem espaço, usa a função horária da posição. Com tempo e sem espaço, com tempo e com espaço, sem tempo. Sem tempo, com tempo e com espaço, com tempo e sem espaço. Simples assim. Atenção na classificação dos movimentos. Um movimento é dito acelerado, quando o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Isso significa que a aceleração tem o mesmo sentido que a velocidade. O movimento é acelerado, quando o módulo da velocidade aumenta e a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Anote isso aí. E quando o movimento é retardado, o movimento é retardado, quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Para isso acontecer, é preciso que a aceleração tenha sentido oposto ao da velocidade. Anote isso aí. Movimento acelerado, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Movimento retardado, a aceleração tem sentido contrário ao da velocidade. Duas coisas são importantes que você saiba porque pode ser útil para ganhar tempo na resolução de algumas questões. A primeira delas é que existe uma expressão específica para o cálculo de velocidade média quando o movimento é uniformemente variado. Lembrando que a velocidade média é dada por ΔS, deslocamento, sobre ΔT, que é intervalo de tempo, no caso particular do movimento uniformemente variado, a gente pode calcular essa velocidade média fazendo velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Perceba que aqui eu tenho deslocamento, intervalo de tempo, velocidade inicial, velocidade final, mas não tenho aceleração. Isso aqui é útil quando o problema é um problema que o movimento é uniformemente variado, mas não é dado no problema o valor da aceleração. Atenção, só pode utilizar essa expressão desse jeito direto quando você tem movimento que é uniformemente variado. E quando é que você vai utilizar? Quando você sabe que o movimento é variado de forma uniforme, mas não sabe quanto vale a aceleração. Uma segunda coisa que é importante que você saiba para ganhar tempo em muitas questões é que quando ele falar no problema de inversão no sentido do movimento, ele está falando do momento em que a velocidade instantânea é igual a zero. Então, na inversão do sentido, a velocidade vai mudar de sinal, na inversão do sentido do movimento, você já sabe que a velocidade vê que a velocidade naquele instante é igual a zero. Então, você vai pegar a expressão que corresponde à função horária da velocidade e vai fazer v₀ mais A vezes Δt é igual a zero. Se ele pedir para você qual é o instante da inversão, basta só usar essa expressão. Se ele te pedir qual é a posição, aí você vem para cá sabendo quem é o tempo e calcula a posição. Se ele quiser saber o deslocamento, aí você vem para cá, bota v igual a zero, substitui as outras informações e acha o deslocamento. Simples assim. Se ele quiser posição, você acha o tempo e substitui na função horária da posição. Se ele quiser saber o deslocamento, vem na equação de Torricelli. E se ele quiser saber o instante da inversão, vem na função horária da velocidade. Simples assim. E aí, Fedra, está claro até aqui? Alguma dúvida? Está gostando? Então, dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, Fera. Continue acompanhando esse vídeo. Um móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária da posição S igual menos 4 mais 5T menos T quadrado, onde S é a posição do móvel e T é o tempo. Todas as grandezas estão no sistema internacional de unidades. O instante em segundos em que o móvel inverte o sentido do seu movimento é... Atenção e cuidado com essa questão. Ele dá para a gente a função horária da posição S igual a menos 4 mais 5 vezes T menos T quadrado. E quer saber em que instante acontece a inversão. Muita atenção e cuidado. Quando ele fala de inversão no sentido do movimento, no momento da inversão, no instante da inversão, a gente precisa lembrar que a velocidade é instantaneamente igual a zero. Ora, se ele quer saber o momento em que a velocidade é igual a zero, eu tenho que usar a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais a aceleração vezes o intervalo de tempo. Velocidade eu já sei que é zero. Quero saber quem é o tempo? Eu preciso, então, das informações. Velocidade inicial e aceleração. De onde eu vou tirar essas informações? Dessa expressão que está aqui. Lembra que a função horária da posição é S igual a S0 mais V0 vezes T mais metade da aceleração, que eu posso escrever A sobre 2, vezes T ao quadrado. Por observação, comparação direta, quem tem T ao quadrado com quem tem T ao quadrado, quem tem T com quem tem T, quem está livre com quem está livre. Então, só de bater o olho você já sabe que a posição inicial é igual a 4 metros, só que negativa. Comer o meio feio aqui esse menos em cima, me perdoe. Não preciso dessa informação. Então, mesmo sabendo que a posição é menos 4 metros, para a gente essa informação é desnecessária. A velocidade inicial é preciso usar. Olhando o que está embaixo com o que está em cima, eu tiro direto que velocidade inicial é 5, porque velocidade inicial multiplica T e 5 multiplica T. Então, eu posso dizer que aqui é 5 metros por segundo. Somente isso. Só olhar. E agora, cuidado com a aceleração. Metade da aceleração está multiplicando T ao quadrado. Então, metade da aceleração vai ser igual a quem está multiplicando T ao quadrado. Aqui é o sinal de menos. Ora, mas quem é que não aparece aqui? O 1. Então, metade da aceleração vale menos 1. Ora, se metade da aceleração é menos 1, significa que a aceleração é o dobro. Menos 2 metros por segundo quadrado. Substituindo aqui agora, a velocidade vai ser zero no momento da inversão e valia 5 no início. A aceleração é menos 2, mais vezes menos fica menos, 2 vezes T. Mudando de membro, 2T é igual a 5, T vai ser igual a metade de 5 e a metade de 5 é igual a 2,5. Ou seja, no instante 2,5 acontece a inversão no sentido do movimento. Como a alternativa que diz isso para a gente é da letra D, então a gente já sabe que a resposta é a letra D, 2,5 segundos. Partindo do repouso, um automóvel gasta 1 minuto para cobrir uma distância de 1,44 km, desenvolvendo o movimento uniformemente acelerado. Ao final desse intervalo de tempo, a velocidade do mesmo será em km por hora... Perceba que a questão fala que o móvel partiu do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a zero. Diz que após um intervalo de tempo ΔT de 1 minuto, ele consegue um deslocamento, ele faz um deslocamento de 1,44 km. Isso em movimento com aceleração constante. E aí pergunta-se, qual a velocidade final desse móvel em km por hora? Já dá para perceber que a gente tem que fazer uma transformação de unidade, né? A gente tem aqui o tempo em minutos e ele quer em km por hora. O deslocamento já está em km, então eu preciso transformar minutos para hora. Como o minuto é menor do que a hora, para passar de minuto para hora, eu divido. Como cada hora tem 60 minutos, cada minuto vai ser 1,60 avos da hora. Então, eu divido por 60. Como o movimento é um movimento com aceleração constante e ele não diz quanto vale essa aceleração e nem pede na questão que você encontre essa aceleração, você pode resolver o problema usando a fórmula da velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT e no caso particular do movimento com aceleração constante é igual a velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Ora, perceba que deslocamento eu tenho, intervalo de tempo eu tenho, velocidade inicial eu tenho, só me falta a velocidade final, que é exatamente o que ele quer saber. Então, basta apenas substituição. ΔS é 1,44 em km e ΔT é 1 dividido por 60. A velocidade inicial é 0, então eu fico só com a velocidade final dividido por 2. Para encontrar, então, o valor da velocidade, eu tenho aqui uma divisão de frações, eu repito a primeira, 1,44, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 60 é 60 dividido por 1, 60. E esse 2 que está aqui dividindo ao mudar de membro vai passar multiplicando. Então, a velocidade final que o móvel vai desenvolver é 2 vezes 60 vezes 1,44. Se você fizer esse cálculo, confira, por favor, você vai encontrar 172,8 km por hora. A alternativa que diz isso para a gente é da letra D. Então, a resposta a essa questão é letra D, 172,8 km. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto